Antes de chamar a atenção para isso, eu gostaria de registrar a carta do advogado do ministro das Comunicações, ministro Hério Costa, e que diz o seguinte, em resumo, quer dizer, mandou uma carta toda documentada, muito obrigado, mas ele diz o seguinte, o Vicente Paula Ferreira Machado, ele esclarece que o processo em que se fala de ter havido favorecimento para esse ou para aquela empresa, uma nota que saiu na Folha, que eu li aqui, que a gente comentou aqui, ele esclarece que o processo é de 1998, portanto, muito antes da posse do ministro. E ele fala o seguinte, abaixo, para não ficar enfadonho, transcrevemos a parte final do despacho do procurador-geral do Ministério Público, dizendo o seguinte, foram esgotados todos os recursos judiciais apropriados para reverter a decisão judicial, etc, 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 etc. Então, determino o arquivamento do presente feito do Ministério Público em 13 de setembro de 2006. Está feito aqui esse esclarecimento... Tem memória que você tem, você lembrava de um assunto de 1998, hein, Bensa? Foi você que lembrou, lembra? É, pois é. Mas, tinha saído recentemente na Folha, revivendo o assunto, aqui na Folha, a Procuradoria pede instauração de inquérito para... Obrigado.